Cerca de 97 milhões de reais. Este é o valor que foi contratado nesta quinta-feira, 25 de novembro de 2021, pelo governador do estado, Wellington Dias, para recuperação de rodovias. Nunca se viu tantas rodovias a serem recuperadas no mundo, porque somente este ano já foram cerca de 1 bilhão de reais em recursos contratados. Cerca de 1 bilhão de reais. Só fazer as contas. Banco do Brasil, 690 milhões. O próprio Banco Regional de Brasília, que agora está emprestando de novo, 83 milhões. E o Banco Regional de Brasília assina hoje um compromisso de 97 bilhões de reais. Aliás, milhões de reais. Então são 1 bilhão de reais somente este ano para, de novo, recuperação de rodovias. Nos últimos 3, 4 anos, o governo contratou perto de 4 bilhões de reais para recuperação de rodovias do estado do Piauí. E você que está em qualquer cidade do estado do Piauí, do interior do estado, sabe que nenhuma rodovia foi recuperada. Seja na região sul do estado, mesmo sendo uma região de alto desenvolvimento, de alto impacto por conta da soja. Seja na região norte, onde nós temos as cidades de Nossa Senhora dos Remédios, Porto, Campo Largo do Piauí, Joaquim Pires, Buriti dos Lopes, Castelo do Piauí, José de Freitas, Cabeceiras. Inúmeras cidades sem qualquer tipo de manutenção das suas rodovias. E o governo só tomando dinheiro emprestado, tomando dinheiro emprestado e mais dinheiro emprestado. Então hoje tem mais esse 97 milhões de reais do Banco Regional de Brasília para recuperação e reconstrução de rodovias. É preciso que o governador diga também onde é que estão sendo recuperadas e reconstruídas essas rodovias. Pode ser em qualquer lugar do mundo, menos no Piauí. Pode ser no Maranhão, pode ser em Brasília, pode ser na Lua, pode ser que ele esteja construindo uma estrada para a Lua. Ninguém sabe dizer. No Piauí não tem obra nenhuma de rodovia, de recuperação de rodovia realizada pelo governo do estado. E o governador continua pegando dinheiro emprestado para fazer rodovia. Sinceramente, só pode ser brincadeira e o Ministério Público do estado do Piauí não faz absolutamente nada. É preciso que os órgãos institucionais cumpram o seu papel de fiscalizar e punir os atos irregulares de quem quer que seja, principalmente do governador. Parece que todos têm medo do senhor Wellington, que é um filme de terror no estado do Piauí desde 2003. Isso, sem dúvida, ele é. O senhor Wellington Dias não trabalha pela eleição de Rafael Fontelos. Na verdade, seria muito ruim para ele se Rafael fosse eleito. O objetivo é lançar um candidato que possa representar o seu governo, péssimo governo, péssimo candidato, e perder a eleição. Ele se elege senador, participa durante quatro anos de algumas discussões em nível nacional, e ao fim desses quatro anos ele volta para ser candidato de novo ao governo do estado. Esse é sempre o seu objetivo. Botar pessoas irrelevantes para ocupar funções estratégicas, a fim de que ele possa permanecer comandando o processo político eleitoral. Então, Rafael Fontelos não é um candidato para ganhar eleição. Rafael Fontelos é um candidato para ser derrotado, a fim de permitir que o Wellington Dias continue com sua presença sinistra na política do Piauí. É isso. E aí E aí E aí E aí E aí